É o Vini, pesado é ele Vem no chatinho, tá de bobo Maloqueiro chique, sempre escamoso Acende um Dukan que pra brisar e transar gostoso Só tacada com força, tá, tá no bucetão Vou fuder agressivo, tipo trilo de oitão Desce, desce no talento, me chamando de puta Ai, John, John, cê para a pão, pô Vou falar de bala na mó brisa A safada não para, você tem que ver Eu vou ali na água colorida Já tá daquele jeito, louca pra fuder Se vir na minha reta, não vai dar outra Se vir na minha reta, não vai dar outra Se vir na minha reta, não vai dar outra Se vir na minha reta, não vai dar outra Se vir na minha reta, não vai dar outra Puta cago, fusa, não tá, puta cago, fusa Puta cago, fusa Puta cago, fusa, não cheira quando é só moça E é mais um, meu John Jones, cheira quando é só moça Maloqueiro chique, sempre escamoso Acer de um dukan que pra brisar e transar gostoso Só tacada com força, trancado no vosso Vou fuder agressivo, tipo trilo de oitão Nesse décimo talento me chamando de puta Ah, Johnny, Johnny, cê para o meu, porra Vou falar de bala na boa brisa A safada não para, você tem que ver Eu tô ali na água colorida Já tá daquele jeito, louca pra fuder Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra E tacar o enxeretão dessa moça Vou tacar com força Vou tacar com força Não xeretão dessa moça Vou tacar com força Não xeretão dessa moça Vou tacar com força Se vir na minha reta não vai dar outra Se vir na minha reta não vai dar outra Vou tacar com força Não xeretão do xeretão dessa moça Vou tacar com força Vou tacar com força Tá confusa no xerê condensa moça É mais um medo de onde nós Não tem jeito O mágico achou de esse Tá confusa no xerê condensa moça Tá confusa no xerê condensa moça Tá confusa no xerê condensa moça 5, 2, 3 ou 6, oi 5, 2, 3 ou 6, oi